Galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nesse vídeo eu quero mostrar essa porca aqui, ó. Essa é a minha porca pial. Excelente matriz que eu tenho aqui. Ela, nesse quarto agora, apareceu 12 leitões. Graças a Deus, 10 leitões, né? Nasceram vivos e estão bem. Dois não morreu. Mas 10 leitões saudáveis, isso é muito bom. Então, esse vídeo eu quero dizer para vocês. Um dos prazeres do nosso, do criador, é isso. Ver a porca parir saudável, né? E criar os filhotes, crescer. E a felicidade da gente é isso. Então, eu estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês que a minha porca pial me deu 12 leitões. 10 estão vivos e saudáveis. Então, a palavra em vermelho, abarca o vídeo aí. Inscrever-se, é só clicar em cima e inscrever. Inscreva-se no canal. Deus, acima de tudo, Deus seja louvado. Confia no Senhor e o mais Ele fará. E aí Vamos lá.